Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você Neste fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero... Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui Pra te convidar, para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia, todas as flores vão se abrir E o sol, bem mais bonito, vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero outracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma geme onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi o show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Pela fresta da minha janela O sol me despertou O sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama E agradeci a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Para não sofrer Pra não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu dei fim Amor, meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Para não sofrer Para não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu dei fim Amor, meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Amor, meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Todo dia a mesma coisa Todo mundo quer saber Todo mundo quer saber Como é que andam as coisas Entre eu e você E eu que não tenho forças Pra aceitar que te perdi Digo que o nosso amor Não vai ter fim Ninguém consegue perceber Meu desespero Meu sufoco E dizem que eu e você Nascemos um pro outro De dia com os amigos Um barzinho, um violão De noite o desespero Eu sou todo solidão De noite o desespero Eu sou todo solidão Sem você Sou um cara complicado Sem você Estou no caminho errado Sem você Estou no medo sem saída Sem você Sem minha vida Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Dois corpos Doas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos Doas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo De amor Emlouquecendo Seu amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Sinto que você está dividida Entre eu Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai me perguntar O que mais te agrada Que eu mesmo ser Eu já fiz e tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sobe quando você vai embora Eu só lhe digo Se tem Que lhe adora Esse alguém sou eu Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo o perigo gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos tão perto Do coração Quanto maior a distância Maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida Em minha vida A paixão proibida É delirio, é loucura Não tem certo ou errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão É na cama, é no chão E a gente se ama É na cama, é na cama, é na cama Legenda por Sônia Ruberti